E aí pessoal, Bruno falando e hoje eu vim aqui pra te dar algumas ideias bem legais de como você montar o seu setup pra produtividade. A gente também vai ter um vídeo focado em equipamentos gamers pra mostrar algumas opções pra vocês, mas esse daqui é pra você trabalhar bem. A minha ideia é passar por tudo que tá aqui atrás de mim, mostrar algumas outras opções e claro, dar mais essa opção pra você saber o que tá faltando na sua própria mesa. E no final eu quero ver a mesa de vocês, deixa lá nos comentários um link pra própria mesa de vocês pra gente começar a discutir um pouquinho mais sobre setups. Pra começar, vamos falar sobre a mesa que é o principal ponto pra quem quer um pouco mais de ergonomia pra trabalhar bem. Essa daqui é da Genio Desks e ela é uma mesa elétrica, então ela sobe e desce, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, apertei aqui, ela sobe rapidinho ou ela desce. A gente usa muito aqui no canal pra conseguir trabalhar sentado nela e depois voltar e gravar com ela em pé. Você consegue gravar o tamanho que você prefere, então se uma pessoa vai usar, é só ali apertar o botão e já vai tá na altura certa. Você pode deixar uma altura pra você sentar, uma pra levantar e pronto, tá sempre ergonômico, sempre 90 graus aqui os braços. Seguindo tudo em outfit, nós vamos falar tudo em doll. Então essa mesa aqui tá ali na faixa dos 2.500 reais, você pode trocar o tampo, pode fazer um monte de coisa, mas claro, eu sei que ela é um pouco cara, então você também pode ter uma opção que seja fixa, que sai muito mais barato. Passando pra próxima coisa importante pra ergonomia, tem a nossa cadeira, essa cadeira que eu encontrei no Suns Club, é uma cadeira que saiu por 300 reais. 300 doll! 300 doll! Então por 300 doll vale a pena porque ela encaixa bem, eu tava com um pouco de dor na coluna com a outra cadeira que eu usava, com essa daqui já melhorou. Então estamos bem, estamos sentados bem, estamos já prontos pra trabalhar por onde que a gente começa. Notebook. O notebook que eu recomendo pra produtividade pra Windows é esse daqui, que é o Inspiron Series 7000. E por que que eu recomendo ele? A gente já fez review aqui no canal, já falei dele. A construção dele é emborrachada, é uma construção muito boa, mas o principal é a configuração e a tela. A tela dele é Full HD, mas diferente de outras telas HD, é um IPS com muita qualidade de cor e contraste. Ou seja, se você trabalha com Photoshop, trabalha com vídeo ou com coisas do tipo, você vai perceber que a cor dele é legal e que você vai conseguir, sem problema algum, fazer correção de cor ou trabalhar com outras coisas. Diferente de um setup gamer, onde a placa de vídeo é muito importante, esse equipamento preza pela portabilidade, ele preza pela construção, que é uma construção melhor do que os notebooks gamers de entrada, e ele também vai ter uma plaquinha um pouquinho mais simples. Então, esse que a gente tem aqui, tá? Com uma 150 MX da GeForce, ele já tem SSD, quer dizer, o André conseguiu colocar isso aqui, é o equipamento do André, ele colocou o SSD depois, ele já vem com bastante RAM, você consegue encontrar com 8, com 16, consegue nos modelos novos mais caros, já ter o SSD ou nos modelos mais baratos, colocar separadamente, mas de qualquer forma, eu falo que ele é de produtividade, porque começando ali nos 3500 DOL, você consegue já pegar um equipamento com uma tela muito boa, construção muito boa, e habilidade para colocar um SSD, que vai dar um upgrade muito bom para você. Com isso, já está com o computador, está na hora de você pegar uma tela, claro. A tela que a gente usa aqui no estúdio, para produtividade, para editar vídeo, é o LG 29 polegadas, o M68. E o que ele tem de diferencial para a gente usar ele para produtividade aqui no canal? Para o Rodrigo editar, por exemplo, é muito melhor, lá no Premiere Pro, a gente ter uma faixa um pouco maior para fazer os cortes. Para mim, é muito melhor eu conseguir colocar, às vezes, três janelas em paralelo, para conseguir escrever os textos. Além disso, a cor dele não é tão boa quanto do notebook, para correção de cor, mas é uma cor melhor do que os modelos ali perto da faixa de preço dele. Então, assim, eu já vi ele por 1200 DOL, já vi promoção de 900 DOL, já vi promoção de 1000 DOL. Então, se o seu Outfit de produtividade está aí perto dos 1000 DOL, para o seu monitor Outfit, você pode pegar esse daqui, vale bastante a pena, eu gosto muito e vale a pena. Agora, tem um problema, porque eu uso o Macbook Pro, eu, como produtividade. E essa daqui vai ser a minha segunda recomendação de notebook. Deixa eu só pegar ele aqui. O Macbook Air, eu falei Macbook Pro? Tá bom, eu menti, eu não sou tão rico assim, eu, na verdade, uso um Macbook Air. Nunca que eu ia me enganar, eu só estava mentindo para vocês. O Macbook Air funciona muito bem só para mim, aqui no estúdio. Porque com 4000 DOL, você consegue pegar um equipamento que também tem uma tela interessante, tanto em questão de cor, quanto contraste e brilho. E, assim, apesar dele ter um processador um pouco mais antigo, e um pouco menos de RAM, um pouco menos de armazenamento, Mac sempre tem um desempenho muito legal para produtividade. Então, eu consigo rodar um monte de aba do Google Chrome, e eu consigo abrir o Photoshop, editar no Photoshop, editar no Premiere Pro, vídeo, até em 4K, mas com um render que é horrível. Só que o problema que eu tenho com esse equipamento aqui, com o Macbook Air, é que ele só tem 128GB de SSD. E daí para você colocar 256, ele sai muito caro, e a melhor dica seria você pegar um SSD externo, e conseguir usar ele separado do computador. Então, vamos para os periféricos. O melhor mouse para você conseguir editar, conseguir trabalhar, é o Logitech Master 2S. Porque ele tem um monte de botão para você remapear, ele tem scroll lateral, ele tem botão até nesse lugarzinho aqui. Então, você consegue remapear, adaptar para o seu fluxo de trabalho, e criar um outro jeito de fazer as tarefas que você já faz de um jeito mais rápido. Ele está em uma média de 300, 400 DOL. É um pouco caro, mas você vai ver o valor dele, principalmente se você usa muito, sei lá, CTRL C e CTRL V. Então, você mapeia o CTRL C e CTRL V, tec-tec não precisa ficar usando tantos teclados. Outra opção da Logitech, que é para quem tem problema de pulso, é o MX Ergo. Então, você vê que ele tem um design diferente, você vai mexer o mouse com essa bolinha aqui, ele vai ficar parado, estático no lugar. Isso daqui é bom para avião, por exemplo, que você tem pouco espaço, então ele não ocupa o espaço de você mexer tudo, você fica com ele paradinho, mas você consegue também remapear os botões, e parar de machucar o seu braço. O único problema desses dois equipamentos aqui, é que se você é destro e outra pessoa é canhoto, você não vai conseguir trocar de mouse com a pessoa, deixar usando ali em cima da mesa, que é o caso que acontece aqui no canal. Eu sou canhoto e o resto das pessoas são destras. Eles usam os equipamentos destros, e eu fico só sonhando. Os dois mouses que a gente acabou de ver são Bluetooth, então é uma tendência você conseguir usar eles sem cabo algum, apesar dos dois também poderem ser usados com cabo. Outra coisa que você consegue sem cabo e que vai funcionar muito bem são os teclados. Então assim, se você quer gastar pouco, esse teclado aqui da Multilaser foi perto dos 100 doll, funcionou bem por um ano para mim e depois começou a dar pau. É um tecladinho que tem um formato bom, ele ocupa pouco espaço na mesa, fica bonito, vocês devem estar vendo aí na tela, mas de novo ele começou a dar pau, então eu acabei pegando um Magic Keyboard da Apple. É um equipamento que custa ali perto dos 450, 500 doll, é mais caro, mas você espera que ele não vai dar pau depois de muito tempo. Eu perguntei antes de comprar para alguns amigos, e eles falaram que eles já tinham o modelo anterior, que era só com cabo, por mais de 10 anos, então eu me senti um pouco mais seguro. Pode quebrar daqui a um ano? Sim. Vou ficar puto? Sim. Vai valer a pena? Não. Mas eu acredito que ele vai durar bastante. Então é um equipamento que eu ando usando bastante, ele fica muito parecido até com o MacBook, o teclado dele é parecido, o toque é parecido, então quando eu passo de um para o outro, eu não sinto muita diferença de tamanho de tecla, eu não erro tecla. A mesma coisa, você vê que esse pretinho aqui, eles são quase do mesmo tamanho, eles usam o mesmo padrão da Apple, a única coisa é que as teclas vão percorrer um espaço diferente. Então a gente já tem mesa, já tem cadeira, já tem notebook, mouse, monitor e teclado. Já está quase completo. Então para melhorar o áudio, a gente pegou esse par de caixas da Edifier, que é o R1010BT. Por que a gente pegou esse equipamento? Primeiro, porque ele é Bluetooth, então você vê que não tem cabo nem naquela caixa ali, nem nessa daqui, que são caixas bem legais. Elas são bonitas, tem esse amarelo legal, a gente pensou também em elas serem bonitas, mas o importante dessas caixas da Edifier, é que elas são para quem gosta de música, elas tem o som flat, eles são monitores de áudio, então ele não puxa para o grave, não puxa para o agudo, você pode escolher o quanto de grave você quer, mas a ideia é que eles sejam o mais flat possível. Através do Bluetooth, você consegue recolar a equalização depois, e olha, eu vou dizer que a qualidade de áudio deles é muito boa, a gente realmente gosta. O Rodrigo que está aqui atrás da câmera, também é mó chato do áudio, e ele gosta bastante. Então, aprovado, está ali perto dos 600 doll, assim, é um pouquinho mais caro, dá para você pegar caixas menores deles, vai lá no site deles, a gente tem 10% de desconto, um cupom de desconto, lá na loja de Edifier, e tem umas caixinhas menores de 200 doll, que vão muito bem também. Se você não gosta de ter caixas de som, se você trabalha em uma sala, onde tem mais gente, você não quer incomodar elas, uma opção é pegar o Edifier W830BT. Esse fone aqui é um dos mais interessantes, que eu acho no momento, porque por mais ou menos uns 500 doll aqui no Brasil, ou um pouquinho menos, se você conseguir importar ele, ele traz 95 horas de bateria, então, nada mais produtivo, do que você não precisar carregar ele, a qualidade dele é boa, de som, a qualidade de construção também é boa, e você tem uma entrada P2 aqui nele, para se acabar a bateria, você não fica ali de mãos abanando, e pode continuar trabalhando, é só plugar aqui sem problema algum. E agora vamos para as coisas baratas dessa mesa aqui. O primeiro dos equipamentos é esse hub USB aqui, com seis portas, sendo uma delas com quick charge, ou seja, você consegue conectar tudo que você precisa ali, todos vão receber um ampere, então cinco equipamentos vão ser alimentados com um ampere, e um equipamento com dois ampere. Então você vai ter sete no total, ligou na tomada, velho, é muito bom, eu consigo ligar um monte de coisa. Daí eu pego e ligo nela o quê? Esse carregador aqui sem fio, então eu posso pegar aqui o meu S8, coloco aqui, e ele já está carregando viradinho para mim, é como eu uso no dia a dia. Outra opção, se você tem um celular por indução, que carrega por indução, é pegar um carregadorzinho menor, como esse daqui, você liga ali no hub com USB, e tem mais uma porta de carregamento por indução. É legal que, por exemplo, essa luminária aqui, daí a gente já pode passar para as luminárias, ela carrega por indução, então eu consigo colocá-la aqui, e já coloco perto, e pronto, já tem uma luminária com som bem bonitinha. Outro equipamento que foi 50 doll, que eu adorei, foi a própria luminária que está aparecendo aqui no canal. Dentro dela, a gente usa uma lâmpada, que é aquela lâmpada que aparece atrás dos vídeos. A gente usa a mesma, então nós temos três atrás da gente, lá no cenário, e mais duas aqui do lado, que é essa lâmpada aqui. Você também encontra no Mercado Livre, vou deixar o link para vocês. A luminária também foi no Mercado Livre, e esses equipamentos aqui, de carregamento sem fio, são da Gorilla Shield. Também tem o link na descrição. Como eu falei, eles estão ali perto de 50 a 150 doll. Depende do que você quer, tem para carro, tem maior, tem menor, tem esse suporte, tem bastante coisa sem fio, e é muito interessante. Então, esse daqui foi o Outfit de produtividade, do Escolha Segura, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer mandar o seu setup, também deixa o link lá nos comentários. Qualquer coisa, a gente vai olhar, vai comentar. E é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Logo mais tem o de Gamer, então tem vários equipamentos gamers aqui no cenário, para a gente também falar sobre isso. Se vocês tiveram alguma dúvida, gostaram do formato, ou qualquer outra coisa do tipo, deixa também lá, que a gente sempre está ouvindo você. Então é isso, e até a próxima. Gostou do canal? Se inscreve, blá 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 blá, Instagram, é isso aí. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho